A Apple Music decidiu acabar com a política de não pagar aos artistas durante o período experimental de três meses que ofereceu aos seus clientes. A decisão foi tomada depois de Taylor Swift ter retirado o álbum 1989 do serviço de streaming da Apple em protesto por a empresa não pagar aos artistas nesse espaço temporal. A Apple anunciou que vai pagar pelos streams durante os três meses, mas que pagará menos do que quando um utilizador fizer uma subscrição completa.